Música Portal Giba Notícias está na cidade de Cruzeiro do Oeste Viemos acompanhar o caso da Requinte Estofados Essa empresa que no dia 27 de novembro pegou fogo Olha só o que aconteceu Mano, eu sei que o clima de vocês hoje é de alegria Mas o doce é de tristeza, nossa firma está pegando fogo Essas imagens mostram o tamanho do estrago que foi feito Através do fogo que pegou nessa empresa Diante disso, começou então a luta para que pudesse Essa empresa se reestruturar na cidade de Cruzeiro do Oeste Na oportunidade conversamos com o empresário Acácio Que faz as suas reivindicações para se instalar aqui na cidade de Cruzeiro do Oeste Na oportunidade também conversamos com a prefeita Helena Bertoco Vamos assistir o que o empresário fala e o que a prefeita fala Há quanto tempo que o senhor mora aqui? 27 anos E quanto tempo que existe essa empresa? Aqui, essa empresa já existe há mais tempo Ela veio de Goiurê Ela já existe desde 88 Já faz 30 e poucos anos Quantas famílias você está empregando ali? 110 hoje, fora uma que a gente toca a parte Que a gente paga pessoas para trabalhar por fora para a gente Para atender a gente, que é estofado Jucá Quando você viu aí o fogo queimando tudo aquilo que vocês Construíram ao longo desses 26, 27 anos O que passou na sua cabeça? Juro para Nossa Senhora Eu pensei em ficar bem pequenininho Trabalhar só com umas 20 pessoas Só umas 20, 30 pessoas Mas quando foi amanhecendo o dia que o pessoal foi chegando Desculpa O pessoal foi Você vê todo mundo chorando Desesperado Pessoas compraram casa, financiaram Comparam, tinham uma desfeita Tudo pensando aqui na gente Daí mudei tudo de ideia E abracei a causa E estou lutando para manter ela aqui dentro Mas está difícil O que o empresário, a Cássio, morador E tem essa empresa há mais de 26 anos Aqui em Cruzeiro do Oeste Espera do Poder Público? Eu espero Que eles possam me ajudar no barracão, no terreno Porque as outras prefeituras têm me ajudado Têm me procurado Já são mais de 8 Prefeitura que têm me procurado Me dando um apoio Mais do que aqui Então tipo assim Aqui precisava pelo menos do terreno Esse terreno que vocês têm aqui Que tinha a fábrica Esse também O que faz com esse terreno? Então esse terreno a gente tem a intenção de vender Para poder construir a empresa lá É um investimento de 3 milhões Aqui vale um tanto Eu tenho parceiros por fora Que estão me ajudando Que vai investir em mim Um barracão no começo de 5 mil metros De construção Mais escritório Mais casa Eu quero construir no mesmo local Loja Então vai ser um negócio bem bonito mesmo Bem feito Senhor Acácio Eu quero agradecer Pela credibilidade que tem dado ao portal Giba Notícias Nós vamos acompanhar Esse caso de perto Mais uma vez Eu tenho certeza Que a prefeita Helena Bertocco Junto com o Oswaldo Farinaz O vice Junto com a Câmara Municipal Vai resolver esse problema Tenho certeza disso Nós vamos estar acompanhando Eu vou deixar o microfone aí Para suas considerações finais Bom gente Eu quero agradecer a todos A prefeita Helena Bertocco A Oswaldo Farinaz A Franciele A José Carlos Gigante A todos os vereadores Aos parceiros que estão me ajudando Como o Zé Marcineiro Que cedeu o barracão para mim Num custo barato Ao Zé Ronaldo Que cedeu energia e a internet para a gente Ao Ronaldo Que é o barracão de baixo Esse eu estou invadindo a casa dele Ele me cedeu uma parte do barracão Que ele usa Que ele não ocupava todo Para a gente instalar lá dentro Esse aí Eu estou dentro da casa dele E aos funcionários A população de Cruzeiro do Oeste Que me abraçou Moves Gazin Caminbox Ellen Uma Flex Grandelli Moves Paraná O Jean Que foi um pai para mim E Carlos Bresciani Que é o parceiro meu De longa data Genael Goberti Também amigo meu Parceiro meu também Que está me ajudando Eu queria agradecer também O Milton Tanoi Que me ajudou muito também Junto a Gazin E mais algum Que a gente não lembra no momento Obrigado a todos Olha Giba Essa luta Não é só da Estofar dos Requintes Mas é de toda A administração Nós estamos empenhados aqui Porque essa empresa Representa muito Para Cruzeiro do Oeste Inclusive Ela tem 100 funcionários São famílias Que estão empregadas Produzindo E é uma mão de obra Qualificada também E nós temos que valorizar Porque são pessoas Que sabem trabalhar São do ramo E nós estamos juntos Nessa luta aqui Para que a gente possa Definir Uma solução Para que essa empresa Venha Se solidificar Num espaço físico E adequado Nós tivemos Algumas conversas Com os funcionários Também Com o Acácio Que é o empresário Seus filhos E a nossa proposta É o seguinte Você sabe Que a gente sente muito O que ocorreu Com o Estofar dos Requintes Eles já estavam Com problemas De espaço físico Porque a empresa Cresceu muito Mesmo Em época de pandemia E a intenção Do empresário Era ampliar A sua empresa E nós estamos Nessa luta Desde o início Então hoje O que nós estamos Propondo para a empresa É ali no parque Industrial Houve várias tentativas De outros lugares Como a Bratac Que é um espaço Maior Não um barracão Que está se utilizando Provisoriamente Mas um outro espaço E porque eles Precisam de um espaço Grande Para que eles Possam adequar Todo o maquinário Então hoje A nossa proposta É feita ali No parque industrial Que é uma zona urbana Junta a copa ali E a priori A nossa intenção Era estabelecer ali Lotes de 500 metros quadrados Para atender vários Pequenos empresários Que já estão Com requerimentos prontos Para que possa se instalar Você sabe que tudo isso É muito moroso Ficaram prontos Em dezembro Toda a matrícula A regularização Daquele terreno E a necessidade Do Acácio É de 20 mil metros quadrados A prefeitura propõe Juntamente com o Legislativo De ceder 20 mil metros quadrados Para eles Na forma de concessão Por 15 anos Porque a gente entende Que uma empresa Para começar Igual eles estão Passando por essa luta 15 anos De forma gratuita Para que eles possam Tudo firmado em contrato E também Fazendo Com que daqui 15 anos Ele obedecendo Todos os critérios De emprego Dentro da nossa lei Que é estabelecido Pela nossa lei Que ele possa adquirir O imóvel Mas um preço justo Um preço de valor No período Só do terreno Não do empreendimento Que ele vai construir Em cima desse terreno Então o município Cede 20 mil metros quadrados Ali na rodovia E estabelecendo 15 anos de prazo Para que ele possa Depois adquirir o terreno Então é uma forma De incentivo E isso está Dentro da nossa lei Da lei Do nosso município E também Ele sente O desejo Ele tem a intenção Também de adquirir O terreno Nós podemos também Negociar o terreno Certo? O que a gente Poderia fazer? É estabelecer Uma comissão De avaliação Nós temos Um conselho De desenvolvimento De indústria e comércio Que participa Disso daí Juntamente com o legislativo Criando condições Já que ele tem O desejo De adquirir De comprar o terreno A gente pode fazer Também uma licitação E ele fazer Uma contraproposta E avaliar O que eu não posso fazer Onde o terreno É urbano hoje Eu retroceder E fazer com que ele Seja uma área rural Isso eu não posso fazer Mas existe Uma forma legal Para que ele possa Concorrer Nessa licitação De compra Um preço justo E também Uma proposta Nós vamos apresentar Para ele Que ele já tem Uma propriedade ali Também aonde queimou Que é pequena Que ele não vai Construir lá Porque lá também O espaço Seria pequeno Pela proposta Que ele tem De ampliação Da empresa De fazer Uma troca Como contrapartida Para ele ficar Dono da propriedade Então o município Essa empresa Porque nós queremos Do nosso povo Entendendo Tem esse que nós Trabalhamos Trabalhamos Para que Atenda As nossas empresas As empresas Que querem também Empreender em Cruzeiro do Oeste E também foi colocado Para ele A proposta De um outro terreno Perto do Lático Que são Dois mil metros quadrados E não houve interesse Porque é pequeno Terreno Que está Em licitação Para outras Novas empresas Eu quero parabenizar Tá bom Helena Porque eu vi aí Algumas matérias O seu pronunciamento Também da Fran Recebeu a equipe Da requinte Isso é muito importante E também Essa contraproposta O portal está aqui Gente Para ser a ponte Entre a comunidade E o gestor Parabéns Helena Vou deixar o microfone Para as suas considerações finais Eu quero dizer Para toda a população De Cruzeiro do Oeste Que nós estamos aqui Para atender o interesse De todo o povo É nosso interesse Não só nessa indústria Nessa empresa Mas que outras venham também Nós estamos muito otimistas Porque nós temos Vários requerimentos De outros empresários Que querem também Um pedacinho Desse terreno Para que possam estabelecer E criar a sua empresa E eu quero dizer assim Que eu sempre lido Na situação de frente Quando eles quiseram vir aqui Eu recebi os funcionários Você pode ver Que essa movimentação Que houve aí na porta Que quem denegriu A imagem da administração E que afrontou Foram pessoas Que não tem nada a ver Com a empresa São pessoas Que aproveitaram O momento político Para colocar as suas mazelas Para fora Para ofender Mas a gente tem Uma boa relação Com o Acácio Com os filhos Com os funcionários E eu sempre digo Que tenho muito respeito Porque 90% Dos funcionários Do Acácio Inclusive os filhos dele Foram meus alunos Então essa relação De respeito É mútuo Por ambas as partes Certo? Então eu quero dizer Que nós temos que somar Para que a gente possa resolver O mais rápido possível E garantir emprego Para essas famílias Que vivem dessa empresa E o município também Depende da empresa Essa empresa Representa para mim tudo Porque foi aqui Que eu tive a oportunidade De aprender o que eu sei hoje Tudo que eu tenho De patrimônio financeiro E profissional Eu consegui dentro Dessa empresa Entrei aqui Bem jovem Peguei toda a experiência Dentro da empresa É minha segunda casa Digamos assim Faço serviço Terceirizado para eles Até hoje E para a gente Aqui são outra família Que depende também Indiretamente da requinte Meu nome é José Antônio Trabalho na empresa Há 27 anos Hoje tudo Que a gente conquistou Foi aqui dentro Eu mesmo tenho Há 27 anos Que eu trabalho Com o Acácio A dona Hélia Ela é muito importante Para mim Principalmente Que eu considero ela A minha fonte de renda É onde eu pago A prestação na minha casa Que eu consegui Financiado Trabalhando nessa empresa Eu consegui O meu meio de transporte Meu nome é Alain Felipe Do Santos Couto Daqui de Cruzeiro E aí trabalhou Minha esposa Em sofá Dizendo aqui Não é preciso Nós compramos uma data Graças a Deus Com o dinheiro Trabalhando Graças a Deus Eu estou muito feliz Com esse emprego Tem onde morar Aceita a competência Da prefeita Helena Bertoco Da Câmara Municipal Tenho certeza Que o melhor Estarão fazendo Para manter Essa empresa Aqui em Cruzeiro do Oeste Portal Giba Notícias De olho no que acontece Em Cruzeiro do Oeste E na nossa região E na nossa região Tchau E na nossa região